Fala pessoal, tudo certinho? Bolo doce é fama, bolo salgado também é, não é verdade? Vamos fazer hoje aqui um bolo salgado fácil e rápido e você vai amar para o seu café da tarde. Lembrando que os ingredientes vão ficar todos especificados ali na descrição do vídeo. Bora começar? Vamos aqui colocar os nossos três ovos, mais um detalhe também, ele é tão fácil que você pode fazer a mão na batedeira ou no liquidificador. Nossos três ovos, uma colher de chá de sal e o óleo. Vamos misturar bem, vamos lá. Ó, dica para quem não tem ovos, junta dois garfinhos, isso que é mais fácil. Vamos misturar bem esses ovos. Misturou bem aqui, o que a gente vai colocar agora? Nosso leite. 2 xícaras de leite. Estou usando a medida aqui, uma caneca de 240 ml. Agora vamos colocando aqui aos poucos a farinha de trigo, porque fica mais fácil para a gente mexer a mão. Se estiver fazendo no liquidificador ou batedeira, você pode pôr tudo uma vez só. Vou pôr o restante da farinha e vamos misturar bem. Peguei a colher aqui agora para facilitar a massa, vai sendo pesadinha. Vamos colocar aqui agora meia xícara de amido de milho e vamos misturar de novo. Ah, mais um detalhe, a farinha e o fermento. Olha que bonita a nossa massa. O que a gente vai fazer agora? Vamos misturar aqui a parte dos nossos ingredientes. Estou usando aqui 150 ml, mais ou menos, de queijo mussarela. Você coloca aí picadinho ou raladinho. Vou reservar um pouquinho aqui para jogar por cima depois. Aqui eu estou usando calabresa. Um gomo de linguiça calabresa. Você pode pôr presunto, você pode pôr sardinha, deve ficar bem gostoso também. Também vou deixar aqui um pouquinho para depois. Tomate picado sem semente, para não soltar água na tua massa. Décima, desamba, né? Décima, olha batuma, né? Batuma, é. Vou deixar um pouquinho aqui depois também para pôr por cima. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha também a gosto. Vou pôr um pouquinho para deixar a outra parte para pôr por cima. E aí, isso aí... Acho que eu vou até pegar outra depois. Deixa eu pôr tudo isso aqui porque eu achei que eu peguei um pouquinho. E isso aí é a critério, né? Milho, orvilha... É, milho, você pode pôr... Ai, que delícia, né? Nossa. E você vai alterando e vai mudando. É verdade. Dá para sair mudando o recheio e você nunca vai enjoar desse bolo salgado divino, gente. É divino mesmo. Olha que linda que está ficando essa massa, amor. Que cheirosa, né? Já vai soltando aqui o aroma da cebolinha, do tomate, da calabresa. Olha que coisa linda, maravilhosa. Lembrando que o nosso forno já está pré-aquecendo em 180 graus. Lá, ele vai assar depois por torno de 40, 45 minutinhos. Depende aí do seu forno. Vamos misturar a nossa massa. Também estou usando uma forma de furo no meio, mas você pode usar o tamanho de forma que você achar melhor. Ó, o que sobrou aqui dos nossos recheios, então, uma salpicadinha por cima. Vamos colocar aqui também o nosso tomatinho. Vamos colocar aqui o nosso queijinho. E eu acabei usando toda a minha cebolinha ali na massa. Então, vai sem cebolinha aqui em cima, mas você também pode pôr. Se você quiser colocar orégano também, né? Batendo na massa também fica gostoso. Mas aqui, como a gente já colocou cebolinha e salsinha, a gente não vai optar por pôr orégano, não. Mas fica a teu critério. Então, partiu o forno? Olha que maravilha! Dá uma filmada de pertinho aqui, Marta. Que bolo maravilhoso de lindo! Vamos desenformar? Chegou a hora da verdade. Mas sempre gosto de passar uma faquinha aqui pra garotinha. Mas dá pra ver que tá bem soltinho. Como ele tem queijo, né? Vai que ele deu uma... grudadinha. Ai, olha o que caiu aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha o penteinho. Ó, o penteinho. Tem uma grudadinha aqui pra do fundo, do meio, ó. Mas não, sem problema. Olha isso, cheiroso, cheiroso. Até desechego, que nem vê. Uau! E ela faz dar essa grudadinha ali, foi só pelo queijo, né? Olha isso. Olha isso. Mas não tira a beleza do nosso bolo. Corta agora, amor. É, aproveita pra tirar foto aí, chega mais pertinho. Vamos cortar a nossa delícia cremosa? Olha isso. Nossa, olha isso. Olha isso. Pra ver que tá bem, só te sentindo o corte que você tá fazendo, tá bom. Nossa, é, eu gosto de cortar devagar pra ir percebendo mesmo. Vou tentar virar aqui, pegar um ângulo que meu braço não fique na frente da câmera e vocês consigam ver. Olha, nossa, é muito fofo. Gente, muito fofo. Olha aqui, amor. Deixa eu tirar esse negócio aqui de baixo que tá bombeando aqui. Olha isso aqui. Olha que fofura de bolo. Gente do céu. Receita aprovadíssima. Façam. Que a gente sabe que isso aqui é uma maravilha. Olha. Olha. Aperta aquele botãozinho de foto aí, amor. Esse mesmo. Olha isso. Olha isso, gente. Gente, olha isso. Olha, olha só. Deixa eu virar pra luz ali, ó. Pra vocês verem como ele é fofo. Viram só que maravilha é isso, pessoal? Então, deixa eu abrir aqui, né? Como de costuma, tem que abrir com a pata aqui pra vocês. Olha o queijo. Olha o queijo. Consegue pegar aí, amor? Tá dando pra ver? Olha o queijo. Olha o tomatinho que deu uma umedecida nessa massa. A calabrencinha que ficou bem assadinha. Olha isso, gente. Então, façam aí na casa de vocês. E conta pra nós, hein? Compartilha também essa receita com quem você quer que faça esse bolo. Ou pra quem você vai fazer esse bolo. Combinado? Então, deixa o like, se inscreva no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.